Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe um retoque de progressiva e eu já tô mostrando assim pra vocês porque eu esqueci de filmar o comecinho do vídeo, aí eu já lavei o cabelo dela e já apliquei o produto, aí já tá com o produto agindo. Eu lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo de duas a três vezes, como vocês já sabem que eu costumo fazer, e sequei 100% e apliquei o produto. Tá vendo que o comprimento tá do mesmo jeitinho, lisinho, lisinho, que cresceu, foi só a raiz e é isso que a gente vai retocar hoje. Tem quatro meses que essa cliente fez progressiva e veio retocar dessa vez, né, o tamanho da raiz vocês estão vendo. Geralmente eu só retoco progressiva se o comprimento tiver desse tamanho aí, no mínimo com três dedos de raiz. Se não, eu não retoco. Já tem vídeo aqui que eu explico pra vocês o porquê que eu não faço, né, porque que eu só retoco com no mínimo três dedos, porque a minha prancha, ela é larga, então eu tenho que, no mínimo, a raiz tá maior que a largura da minha prancha. Então, passo a passo vocês já conhecem, né, lavei o cabelo dela com shampoo anti-resíduo, sequei 100%, apliquei o produto somente na raiz, deixei agir 40 minutos e sequei, do jeito que vocês viram, batendo calor do secador e vim enxapando, assim, do jeito que vocês estão vendo. Esse aí já é o resultado, depois que eu tirei todo o produto, eu tiro só com água e depois eu lavo de shampoo, com shampoo neutro e esse é o resultado da raiz que vocês estão vendo, né. A progressiva que eu tô usando é a de sempre, essa que vocês estão vendo aí na tela, é a Agiloterapia da Dicolore, que é a maioria dos vídeos aqui do canal, eu sempre tô usando ela. Esse foi o resultado do cabelo, gente, depois que eu terminei, eu sequei, não passei mais chapinha nesse cabelo e esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado, deixe o like aqui no vídeo se vocês gostou, se inscreve aqui no canal e deixe nos comentários aqui qualquer dúvida, eu vou deixar na descrição todo o passo a passo direitinho, qualquer coisa, vocês me perguntam aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.